Salmo 29 Dai ao Senhor, ó Filho dos Poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da Sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirião, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as florestas. E no Seu templo, cada uma fala da Sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como Rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Filipenses capítulo 4 Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, Minha alegria e coroa, Estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintiq que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, Que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho E com Clemente e com todos os meus outros cooperadores, Cujos nomes estão no Livro da Vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, Tudo que é honesto, Tudo que é justo, Tudo que é puro, Tudo que é amável, Tudo que é de boa fama, Se há alguma virtude e se há algum louvor, Nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, Isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor Por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, Pois já vos tínhais lembrado, Mas não tínhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, Tanto a ter fartura como a ter fome, Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó filipenses, Que no princípio do Evangelho, Quando parti da Macedônia, Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, Senão vós somente. Porque também uma e outra vez Me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure idade-vas, Mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, Depois que recebi de Epafrodito O que da vossa parte me foi enviado, Como cheiro de suavidade e sacrifício agradável E aprazível a Deus. O meu Deus, porém, Segundo as suas riquezas, Suprirá todas as vossas necessidades em glória, Por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, Seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, Mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja com vós todos. Amém. Salmo 37 Não te indignes por causa dos malfeitores, Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva E murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor E te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz E o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, Por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele ranja os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera-o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Romanos capítulo 15 Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, Alegrai-vos gentios com o seu povo. E outra vez, Louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías, Uma raiz em Gessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoistar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus. De maneira que, desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. E, desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de primeiro em parte me satisfazer de vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei a Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. João, capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, Que é isso que nos diz um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, Que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar e disse-lhes, Indagais entre vós acerca disto que disse Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim, também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vou-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vou-lhe adidar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama. Visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só. Mas não estou só porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isaías capítulo 41 Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu as nações à sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram. Os fins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse Esforça-te. E o artífice animou ao Orives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna dizendo da coisa soldada Boa é. Então com pregos afirma para que não venha a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse Tu és o meu servo. A ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada e, como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo Não temas. Eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás e os volteiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás e o vento os levará e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não há e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acássia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas ou faze-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir para que saibamos que sois deuses ou fazei bem ou fazei mal para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscitei a um do norte e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome e virá sobre os príncipes como sobre o lodo e como o oleiro pis o barro os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber ou desde antes para que digamos justo é? Porém não há quem anuncie nem tampouco quem manifeste nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião eis que ali estão e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei não havia ninguém nem mesmo entre estes conselheiro algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade as suas obras não são coisa alguma as suas imagens de fundição são vento e confusão. 1 Coríntios capítulo 15 Também vos notifico irmãos o evangelho que já vos tenho anunciado o qual também recebestes e no qual também permaneceis pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vos tenho anunciado se não é que crestes em vão porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e que foi visto por cefas e depois pelos doze depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos dos quais vive ainda a maior parte mas alguns já dormem também depois foi visto por Tiago depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo pois que persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo então ou seja eu ou sejam eles assim pregamos e assim aveis crido ora se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo ao qual porém não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e também os que dormiram em Cristo estão perdidos se esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens mas mas de de Cristo Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem porque assim como a morte veio por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem porque assim como todos morrem em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo mas cada um por sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés Ora o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas então também o mesmo filho se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam por que se batizam eles então pelos mortos por que estamos nós também a toda hora em perigo eu protesto que cada dia morro gloriando me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor se como homem combati em Éfeso contra as feras que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos que amanhã morreremos não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes vigiais justamente e não pequeis porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus digo para vergonha vossa mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão insensato o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer e quando semeias não semeias o corpo que há de nascer mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo nem toda a carne é uma mesma carne mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais e outra dos peixes e outra a das aves e há corpos celestes e corpos terrestres mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas porque uma estrela difere em glória de outra estrela assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção ressuscitará em incorrupção semeia-se em ignomínia ressuscitará em glória semeia-se em fraqueza ressuscitará com vigor semeia-se corpo natural ressuscitará corpo espiritual assim está também escrito o primeiro homem adão foi feito em alma vivente o último adão em espírito vivificante mas não é primeiro espiritual senão o natural depois o espiritual o primeiro homem da terra é terreno o segundo homem o senhor é do céu qual o terreno tais são também os terrestres e qual o celestial tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do terreno assim traremos também a imagem do celestial e agora digo isto irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis aqui vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade então cumprir-se-á a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está ó morte o teu aguilhão onde está ó inferno a tua vitória ora o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor salmo 29 o Senhor está sobre as muitas águas a voz do Senhor é poderosa a voz do Senhor é cheia de majestade a voz do Senhor quebra os cedros sim o Senhor quebra os cedros do Líbano ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirião como filhotes de bois selvagens a voz do Senhor separa as labaredas do fogo a voz do Senhor faz tremer o deserto o Senhor faz tremer o deserto de Cades a voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as florestas e no seu templo cada uma fala da sua glória o Senhor se assentou sobre o dilúvio o Senhor se assenta como rei perpetuamente o Senhor dará força ao seu povo o Senhor abençoará o seu povo com paz Filipenses capítulo 4 Portanto meus amados e muito queridos irmãos minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor amados rogo a Evódia e rogo a Sintiq que sintam o mesmo no Senhor e peço-te também a ti meu verdadeiro companheiro que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com todos os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida regozijai-vos sempre no Senhor outra vez digo regozijai-vos seja a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quanto a mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei e o Deus de paz será convosco ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tinhas lembrado mas não tinhas tido oportunidade não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso posso todas as coisas em Cristo que me fortalece todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição e bem sabeis também ó filipenses que no princípio do evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber senão vós somente porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a tessalônica não que procure dádivas mas procuro o fruto que cresça para vossa conta mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou depois que recebi de epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus o meu Deus porém segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus ora a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre amém saudai a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo vos saudam todos os santos vos saudam mas principalmente os que são da casa de César a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos amém salmo 37 não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura confia no Senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele o fará e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio dia descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra pois ainda um pouco e o ímpio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz o ímpio maquina contra o justo e contra ele ranja os dentes o Senhor se rirá dele pois vê que vem chegando seu dia os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o Senhor sustém os justos o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se desfarão o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho ainda que caia não ficará prostrado pois o Senhor o sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente amendigar o pão compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos eles são preservados para sempre mas a semente dos ímpios será desarraigada os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca do justo fala a sabedoria a sua língua fala do juízo a lei do seu Deus está em seu coração os seus passos não resvalarão o ímpio espreita ao justo e procura matá-lo o Senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra tu o verás quando os ímpios forem desarraigados vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal mas passou e já não aparece procurei-o mas não se pôde encontrar nota o homem sincero e considera o reto porque o fim desse homem é a paz quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas mas a salvação dos justos vem do Senhor Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia e o Senhor os ajudará e os livrará Ele os livrará dos ímpios e os salvará por quanto confiam nele Romanos capítulo 15 Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos portanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação porque também Cristo não agradou a si mesmo mas como está escrito sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança ora o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Cristo Jesus para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Digo pois que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia como está escrito portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome e outra vez diz alegrae-vos gentios com seu povo e outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebraio todos os povos Outra vez diz Isaías uma raiz em Gessé haverá e naquele que se levantar para reger os gentios os gentios esperarão Ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo Eu próprio meus irmãos certo estou a respeito de vós que vós mesmos estáis cheios de bondade cheios de todo conhecimento podendo admoestar vos uns aos outros mas irmãos em parte vos escrevi mais ousadamente como para vos trazer outra vez isto à memória pela graça que por Deus me foi dada que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras Pelo pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao ilírico tenho pregado o evangelho de Cristo e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo foi nomeado para não edificar sobre fundamento alheio antes como está escrito aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram o entenderão por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco mas agora não tendo mais lugar nestas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco quando partir para Espanha irei ter convosco pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós depois de primeiro em parte me satisfazer de vossa companhia mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais devem também ministrar lhes os temporais assim que concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto de lá passando por vós irei a Espanha e bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo e rogo vos irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco e o Deus de paz seja com todos vós Amém João capítulo 16 Tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar-vos ão das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me e por quanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e vermi eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes 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 mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu pai em meu nome ele vou adidar até agora nada pedides em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram disseram lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Isaías capítulo 41 calai-vos perante mim ó ilhas e os povos renovem as forças cheguem-se e então falem cheguemo-nos juntos a juízo quem suscitou do oriente o justo e o chamou para o seu pé quem deu as nações a sua face e o fez dominar sobre reis ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado quem operou e fez isto chamando as gerações desde o princípio eu o senhor o primeiro e com os últimos eu mesmo as ilhas o viram e temeram os fins da terra tremeram aproximaram-se e vieram um ao outro ajudou e ao seu irmão disse esforça-te e o artífice animou ao orives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna dizendo da coisa soldada boa é então com pregos afirma para que não venha a mover-se porém tu ó Israel servo meu tu Jacó a quem elegi descendência de Abraão meu amigo tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse tu és o meu servo a ti escolhi e nunca te rejeitei não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti tornar-se em nada em nada e os que contenderem contigo perecerão buscá-los as porém não os acharás os que pelejarem contigo tornassem em nada e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas eu te ajudo não temas tu verme de Jacó povozinho de Israel eu te ajudo diz o Senhor e o teu Redentor é o Santo de Israel eis que farei de ti um trilho novo que tem dentes agudos os montes trilharás e moerás e os outeiros tornarás como a pragana tu os padejarás e o vento os levará e o redemoinho os espalhará mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel os aflitos e necessitados buscam água e não há e a sua língua se seca de sede eu o Senhor os ouvirei eu o Deus de Israel não os desampararei abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água plantarei no deserto o cedro a acássia e a murta e a oliveira porém no ermo juntamente a faia o pinheiro e o álamo para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou apresentai a vossa demanda diz o Senhor trazei as vossas firmes razões diz o rei de Jacó tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas ou faze-nos ouvir as coisas futuras anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir para que saibamos que sois deuses ou fazei bem ou fazei mal para que nos assombremos e juntamente o vejamos eis que sois menos do que nada e a vossa obra é menos do que nada abominação é quem vos escolhe suscitei a um do norte e ele há de vir desde o nascimento do sol invocará o meu nome e virá sobre os príncipes como sobre o lodo e como o oleiro piso barro os pisará quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber ou desde antes para que digamos justo é porém não há quem anuncie nem tampouco quem manifeste nem tampouco quem ouça as vossas palavras eu sou o que primeiro direi a cião eis que ali estão e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas e quando olhei não havia ninguém nem mesmo entre estes conselheiro algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra eis que todos são vaidade as suas obras não são coisa alguma as suas imagens de fundição são vento e confusão 1 Coríntios capítulo 15 Também vos notifico irmãos o evangelho que já vos tenho anunciado o qual também recebestes e no qual também permaneceis pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vos tenho anunciado se não é que crestes em vão porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e que foi visto por cefas e depois pelos doze depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos dos quais vive ainda a maior parte mas alguns já dormem também depois foi visto por Tiago depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo pois que persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo então ou seja eu ou sejam eles assim pregamos e assim haver escrito Ora se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo ao qual porém não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e também os que dormiram em Cristo estão perdidos se esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem porque assim como a morte veio por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem porque assim como todos morrem em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo mas cada um por sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés ora o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam por que se batizam eles então pelos mortos por que estamos nós também a toda hora em perigo eu protesto que cada dia morro gloriando me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor Se como homem combati em Éfeso contra as feras que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos que amanhã morreremos não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes vigiai justamente e não pequeis porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus digo para vergonha vossa mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão insensato o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer e quando semeias não semeias o corpo que há de nascer mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente mas Deus dare o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo nem toda a carne é uma mesma carne mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais e outra a dos peixes e outra a das aves e a corpos celestes e corpos terrestres mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas porque uma estrela difere em glória de outra estrela assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção ressuscitará em incorrupção semeia-se em ignomínia ressuscitará em glória semeia-se em fraqueza ressuscitará com vigor semeia-se corpo natural ressuscitará corpo espiritual há corpo natural e há também corpo espiritual assim está também escrito o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente o último Adão em espírito vivificante mas não é primeiro o espiritual senão o natural depois o espiritual o primeiro homem da terra é terreno o segundo homem o Senhor é do céu qual o terreno tais são também os terrestres e qual o celestial tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do terreno assim traremos também a imagem do celestial e agora digo isto irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis aqui vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade então cumprir-se-á a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está ó morte o teu aguilhão onde está ó inferno a tua vitória ora o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor salmo 29 dai ao Senhor ó filho dos poderosos dai ao Senhor glória e força dai ao Senhor a glória devida ao seu nome adorai ao Senhor na beleza da sua santidade a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas o Deus da glória troveja o Senhor está sobre as muitas águas a voz do Senhor é poderosa a voz do Senhor é cheia de majestade a voz do Senhor quebra os cedros sim o Senhor quebra os cedros do Líbano ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirião como filhotes de bois selvagens a voz do Senhor separa as labaredas do fogo a voz do Senhor faz tremer o deserto o Senhor faz tremer o deserto de Cades a voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as florestas e no seu templo cada uma fala da sua glória o Senhor se assentou sobre o dilúvio o Senhor se assenta como rei perpetuamente o Senhor dará força ao seu povo o Senhor abençoará o seu povo com paz Filipenses capítulo 4 portanto meus amados e muito queridos irmãos minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor amados rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor e peço-te também a ti meu verdadeiro companheiro que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com todos os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida regozijai-vos sempre no Senhor outra vez digo regozijai-vos seja a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quanto a mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei e o Deus de paz será convosco ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tínhais lembrado mas não tínhais tido oportunidade não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo que me fortalece todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição e bem sabeis também ó filipenses que no princípio do evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber senão vós somente porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica não que procure dádivas mas procuro o fruto que cresça para vossa conta mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus o meu Deus porém segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus ora a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre amém saudai a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo vos saudam todos os santos vos saudam mas principalmente os que são da casa de César a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos amém salmo 37 não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura confia no Senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele o fará e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio dia descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos deixa a ira e abandona o furor não te indigres de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra pois ainda um pouco e o ímpio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes o Senhor se rirá dele pois vê que vem chegando o seu dia os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o Senhor sustém os justos o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se desfarão o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho ainda que caia não ficará prostrado pois o Senhor o sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada aparta-te do mal e faze o bem e terás morada para sempre porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos eles são preservados para sempre mas a semente dos ímpios será desarraigada os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca do justo fala a sabedoria a sua língua fala do juízo a lei do seu Deus está em seu coração os seus passos não resvalarão o ímpio espreita o justo e procura matá-lo o Senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra tu o verás quando os ímpios forem desarraigados vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal mas passou e já não aparece procurei-o mas não se pôde encontrar nota o homem sincero e considera-o reto porque o fim desse homem é a paz quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas mas a salvação dos justos vem do Senhor ele é a sua fortaleza no tempo da angústia e o Senhor os ajudará e os livrará ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele Romanos capítulo 15 mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos portanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação porque também Cristo não agradou a si mesmo mas como está escrito sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança ora o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Cristo Jesus para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo portanto recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus digo pois que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia como está escrito portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome e outra vez diz alegrai-vos gentios com o seu povo e outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos outra vez diz Isaías uma raiz em Gessé haverá e naquele que se levantar para reger os gentios os gentios esperarão ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo eu próprio meus irmãos certo estou a respeito de vós que vós mesmos estáis cheios de bondade cheios de todo conhecimento podendo admoestar-vos uns aos outros mas irmãos em parte vos escrevi mais ousadamente como para vos trazer outra vez isto à memória pela graça que por Deus me foi dada que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao ilírico tenho pregado o evangelho de Cristo e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo foi nomeado para não edificar sobre fundamento alheio antes como está escrito aqueles aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram o entenderão por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco mas agora não tendo mais lugar nestas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco quando partir para a Espanha irei ter convosco pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós depois de primeiro em parte me satisfazer de vossa companhia mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais devem também ministrar-lhes os temporais assim que concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto de lá passando por vós irei a Espanha e bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo e rogo-vos irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco e o Deus de paz seja com todos vós Amém João capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar-vos-ão das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô-lo tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou-lo enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito o que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis porquanto vou para o pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis e porquanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver-me-eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar à luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado à luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome ele vou-lo adidar até agora nada pedistes em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse-vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram-lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Isaías capítulo 41 calai-vos perante mim ó ilhas e os povos renovem as forças cheguem-se e então falem cheguemos-nos juntos a juízo quem suscitou do oriente o justo e o chamou para o seu pé quem deu as nações a sua face e o fez dominar sobre reis ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado quem operou e fez isto chamando as gerações desde o princípio eu o senhor o primeiro e com os últimos eu mesmo as ilhas o viram e temeram os fins da terra tremeram aproximaram-se e vieram um ao outro ajudou e ao seu irmão disse esforça-te e o artífice animou ao oríveis e o que alisa com martelo ao que bate na bigorna dizendo da coisa soldada boa é então compregos afirma para que não venha a mover-se porém 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 ó Israel servo meu tu Jacó a quem elegi descendência de Abraão meu amigo tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse tu és o meu servo a ti escolhi e nunca te rejeitei não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti tornar-se ão em nada e os que contenderem contigo perecerão buscá-los as porém não os acharás os que pelejarem contigo tornar-se ão povozinho de israel eu te ajudo diz o senhor e o teu redentor é o santo de israel eis que farei de ti um trilho novo que tem dentes agudos os montes trilharás e moerás e os outeiros tornarás como a pragana tu os padejarás e o vento os levará e o redemoinho os espalhará mas tu te alegrarás no senhor e te gloriarás no santo de israel os aflitos e necessitados buscam água e não há e a sua língua se seca de sede eu o senhor os ouvirei eu o deus de israel não os desampararei abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água plantarei no deserto o cedro a acácia e a murta e a oliveira porém no ermo juntamente a faia o pinheiro e o álamo para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do senhor fez isto e o santo de israel o criou apresentai a vossa demanda diz o senhor trazei as vossas firmes razões diz o rei de jacó tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas ou faze-nos ouvir as coisas futuras anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir para que saibamos que sois deuses ou fazei bem ou fazei mal para que nos assombremos e juntamente o vejamos eis que sois menos do que nada e a vossa obra é menos do que nada abominação é quem vos escolhe suscitei a um do norte e ele há de vir desde o nascimento do sol invocará o meu nome e virá sobre os príncipes como sobre o lodo e como o oleiro piso barro os pisará quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber ou desde antes para que digamos justo é porém não há quem anuncie nem tampouco quem manifeste nem tampouco quem ouça as vossas palavras eu sou o que primeiro direi a Sião eis que ali estão e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas e quando olhei não havia ninguém nem mesmo entre estes conselheiro algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra eis que todos são vaidade as suas obras não são coisa alguma as suas imagens de fundição são vento e confusão 1 Coríntios capítulo 15 Também vos notifico irmãos o evangelho que já vos tenho anunciado o qual também recebestes e no qual também permaneceis pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado se não é que crestes em vão porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e que foi visto por cefas e depois pelos doze depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos dos quais vive ainda a maior parte mas alguns já dormem também depois foi visto por Tiago depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo pois que persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo então ou seja eu ou sejam eles assim pregamos e assim haver escrito ora se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo ao qual porém não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e também os que dormiram em Cristo estão perdidos se esperamos em Cristo só nesta vida somos somos os mais miseráveis de todos os homens mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem porque assim como a morte veio por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem porque assim como todos morrem em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo mas cada um por sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés ora o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam por que se batizam eles então pelos mortos por que estamos nós também a toda hora em perigo eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor se como homem combati em Éfeso contra as feras que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos que amanhã morreremos não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes vigiais justamente e não pequeis porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus digo para vergonha vossa mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão insensato o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer e quando semeias não semeias o corpo que há de nascer mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo nem toda a carne é uma mesma carne mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais e outra a dos peixes e outra a das aves e há corpos celestes e corpos terrestres mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas porque uma estrela difere em glória de outra estrela assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção ressuscitará em incorrupção semeia-se em ignomínia ressuscitará em glória semeia-se em fraqueza ressuscitará com vigor semeia-se corpo natural ressuscitará corpo espiritual há corpo natural e há também corpo espiritual assim está também escrito o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente o último Adão em espírito vivificante mas não é primeiro espiritual senão o natural depois o espiritual o primeiro homem da terra é terreno o segundo homem o senhor é do céu qual o terreno tais são também os terrestres e qual o celestial tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do terreno assim traremos também a imagem do celestial e agora digo isto irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis aqui vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade então cumprir-se há a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está ó morte o teu aguilhão onde está ó inferno a tua vitória ora o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor salmo 29 dai ao Senhor ó Filho dos poderosos dai ao Senhor glória e força dai ao Senhor a glória devida ao seu nome adorai ao Senhor na beleza da sua santidade a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas o Deus da glória troveja o Senhor está sobre as muitas águas a voz do Senhor é poderosa a voz do Senhor é cheia de majestade a voz do Senhor quebra os cedros sim o Senhor quebra os cedros do Líbano ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens a voz do Senhor separa as labaredas do fogo a voz do Senhor faz tremer o deserto o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas e no seu templo cada uma fala da sua glória o Senhor se assentou sobre o dilúvio o Senhor se assenta como rei perpetuamente o Senhor dará força ao seu povo o Senhor abençoará o seu povo com paz Filipenses capítulo 4 Portanto meus amados e muito queridos irmãos minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor amados rogo a Evódia e rogo a Sintiq que sintam o mesmo no Senhor e peço-te também a ti meu verdadeiro companheiro que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com todos os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida regozijai-vos sempre no Senhor Outra vez digo regozijai-vos Seja a vossa equidade notória a todos os homens Perto está o Senhor Não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus Quanto a mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei e o Deus de paz será convosco Ora muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim pois já vos tinhas lembrado mas não tinhas tido oportunidade não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas em Cristo que me fortalece todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição e bem sabeis também ó filipenses que no princípio do evangelho quando parti da macedônia nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber senão vós somente porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a tessalônica não que procure dádivas mas procuro o fruto que cresça para vossa conta mas bastante tenho recebido e tenho abundância cheio estou depois que recebi de epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus o meu Deus porém segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus ora a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre amém saudai a todos os santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo vos saúdam todos os santos vos saúdam mas principalmente os que são da casa de César a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos amém salmo 37 não te indignes por causa dos malfeitores nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura confia no Senhor e faze o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele o fará e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como meio dia descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra pois ainda um pouco e o ímpio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz o ímpio maquina contra o justo e contra ele ranje os dentes o Senhor se rirá dele pois vê que vem chegando seu dia os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o Senhor sustém os justos o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre não não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se desfarão o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho ainda que caia não ficará prostrado pois o Senhor o sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente amendigar o pão compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos eles são preservados para sempre mas a semente dos ímpios será desarraigada os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca do justo fala a sabedoria a sua língua fala do juízo a lei do seu Deus está em seu coração os seus passos não resvalarão o ímpio espreita ao justo e procura matá-lo o senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado espera no senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra tu o verás quando os ímpios forem desarraigados vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal mas passou e já não aparece procurei-o mas não se pôde encontrar nota o homem sincero e considera o reto porque o fim desse homem é a paz quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas mas a salvação dos justos vem do Senhor ele é a sua fortaleza no tempo da angústia e o Senhor os ajudará e os livrará ele os livrará dos ímpios e os salvará por quanto confiam nele Romanos capítulo 15 mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos portanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação porque também Cristo não agradou a si mesmo mas como está escrito sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança ora o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros segundo Cristo Jesus para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo portanto recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus Digo pois que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia como está escrito portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome e outra vez diz alegrae vos gentios com seu povo e outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos outra vez diz Isaías uma raiz em Gessé haverá e naquele que se levantar para reger os gentios os gentios esperarão ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo eu próprio meus irmãos certo estou a respeito de vós que vós mesmos estáis cheios de bondade cheios de todo conhecimento podendo admoestar vos uns aos outros mas irmãos em parte vos escrevi mais ousadamente como para vos trazer outra vez isto à memória pela graça que por Deus me foi dada que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao ilírico tenho pregado o evangelho de Cristo e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo foi nomeado para não edificar sobre fundamento alheio antes como está escrito aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram o entenderão por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco mas agora não tendo mais lugar nestas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco quando partir para Espanha irei ter convosco pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós depois de primeiro em parte me satisfazer de vossa companhia mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais devem também ministrar lhes os temporais assim que concluído isto e havendo lhes consignado este fruto de lá passando por vós irei a Espanha e bem sei que indo ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo e rogo-vos irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco e o Deus de paz seja com todos vós amém João capítulo 16 tenho vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis expulsar vos não das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus e isto vos farão porque não conheceram ao pai nem a mim mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já volo tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza todavia digo vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós mas quando eu for vou enviarei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lo há de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lo há de anunciar um pouco e não me veréis e outra vez um pouco e ver me eis por quanto vou para o pai então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros que é isso que nos diz um pouco e não me veréis e outra vez um pouco e ver me e por quanto vou para o pai diziam pois que quer dizer isto um pouco não sabemos o que diz conheceu pois Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e ver me eis na verdade na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria a mulher quando está para dar a luz sente tristeza porque é chegada a sua hora mas depois de ter dado a luz a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo assim também vós agora na verdade tendes tristeza mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém volatirará e naquele dia nada me perguntareis na verdade na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome ele vou lhe dar até agora nada pedisteis em meu nome pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra disse-vos isto por parábolas chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas mas abertamente vos falarei acerca do pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei por vós ao pai pois o mesmo pai vos ama visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus saí do pai e vim ao mundo outra vez deixo o mundo e vou para o pai disseram-lhe os seus discípulos eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue por isso cremos que saíste de Deus respondeu-lhes Jesus credes agora eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para sua parte e me deixareis só mas não estou só porque o pai está comigo tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Isaías capítulo 41 calai-vos perante mim ó ilhas e os povos renovem as forças cheguem-se e então falem cheguemo-nos juntos a juízo quem suscitou do oriente o justo e o chamou para o seu pé quem deu as nações a sua face e o fez dominar sobre reis ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde seus pés nunca tinham caminhado quem operou e fez isto chamando as gerações desde o princípio eu o senhor o primeiro e com os últimos eu mesmo as ilhas o viram e temeram os fins da terra tremeram aproximaram-se e vieram um ao outro ajudou e ao seu irmão disse esforça-te e o artífice animou ao or or e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna dizendo da coisa soldada boa é então compregos afirma para que não venha a mover-se porém tu ó Israel servo meu tu Jacó a quem elegi descendência de Abraão meu amigo tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse tu és o meu servo a ti escolhi e nunca te rejeitei não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti tornar-se ão em nada e os que contenderem contigo perecerão buscá-los as porém não os acharás os que pelejarem contigo tornar-se em nada e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo porque eu o senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas eu te ajudo não temas tu verme de Jacó povozinho de Israel eu te ajudo diz o senhor e o teu redentor é o santo de Israel e e e farei de ti um trilho novo que tem dentes agudos os montes trilharás e moerás e os outeiros tornarás como a pragana tu os padejarás e o vento os levará e o redemoinho os espalhará mas tu te alegrarás no senhor e te gloriarás no santo de Israel Os aflitos e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acássia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscitei a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro piso barro os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber, ou desde antes, para que digamos, justo é? Porém, não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém. Nem mesmo entre estes, conselheiro algum havia a quem perguntasse, ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e confusão. 1 Coríntios, capítulo 15 Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haver escrito. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiais justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural, e há também corpo espiritual. Assim está também escrito, O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Гラデ Guia Abom, Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto